A gente tem que falar da despedida de um grande ator, de um grande ator brasileiro. Morreu hoje, aos 82 anos, o ator Sérgio Mambete, de falência múltipla dos órgãos. Ele foi internado para tratar de uma infecção nos pulmões. Em julho, o Sérgio já havia sido hospitalizado por 15 dias para tratar de uma piramonia. Um premiado ator, ele tinha mais de 60 anos de carreira, com trabalhos muito marcantes e que vai ficar no imaginário de toda uma geração, como o doutor Vitor, do Castelo Rá-Tim-Bum. Inclusive, acho que a gente tem a imagem dele aí, ele no Castelo Rá-Tim-Bum, com um grande parceiro dele, com quem a gente, inclusive, conversa agora. Convidamos a conversar conosco o ator Cássio Escapim, que trabalhou ao lado dele por muito tempo. O Cássio já está conosco. Cássio, em primeiro lugar, meus sentimentos. Acho que o Brasil todo sofre hoje com a perda de Sérgio Mambet. Que homem incrível, né? Bom dia para você. Pois é, né? O Sérgio, desculpa, não é o helicóptero com a bandeira, mas tem um helicóptero rolando aqui em cima. É uma tristeza para todos nós. É o meu tio Vitor, acho que é o tio Vitor de uma geração. É um tio de uma geração. O Sérgio Mambet é um homem incrível. Foi um homem incrível. A gente não pode pensar no ator Sérgio Mambet sem pensar no homem político Sérgio Mambet. O Serginho foi um homem que trabalhou pelo desenvolvimento da cultura no país, pelo estímulo da cultura no país. Ele teve um importante papel na FUNAT. O Sérgio é um artista de muitos aspectos. A gente não pode separar o ator Sérgio Mambet, da pessoa Sérgio Mambet, do homem político e social que foi o Sérgio Mambet. Então, o Brasil hoje fica órfão de muitos aspectos dessa pessoa e dessa personalidade, que eram importantes, que são importantes para a nossa cultura, para nós. Então, sem dúvida, hoje nós, da classe artística, estamos sim enlutados. Mas o Brasil deve ficar imutado, porque é muito representativo essa partida do Sérgio nesse momento tão agudo que a cultura vem enfrentando, que a nação vem enfrentando. Porque ele sempre foi muito ativo nessas questões, para trabalhar pela diversidade, pela aceitação. Eu tive a honra de dirigir o Sérgio Mambet no teatro também, além de ser parceiro dele no Castelo Gatindu. Eu dirigi o Sérgio Mambet no teatro. Então, era um ator extraordinário. Ele é um homem extraordinário. E fica aqui registrado a nossa dor, os nossos sentimentos, a família, a todos os amigos. E, dessa forma, a todo o Brasil. É uma triste partida. Muito triste. Nós, como espectadores, como fãs do trabalho do Sérgio, a gente tem o Sérgio, assim, eu tenho para mim, que era um cara muito doce, muito querido. A forma como ele falava, muito acolhedor. Eu queria saber um pouco nos bastidores, porque o Sérgio, como você mesmo disse, era um ser político, assim, que acreditava total no ser humano, né? Ele lutava pelo ser humano, algo muito lindo. Ele, inclusive, ele abriu a casa dele, ele recebeu vários artistas de fora do Brasil, né? Os novos baianos, eu acho que moraram com ele. Não sei se você tem essa informação. Mas ele recebia artistas de fora, de fora do Brasil, inclusive, venham para a minha casa. Tipo, ele abrigava os novos atores, ele apoiava os novos atores. Eu queria saber, você começou a trabalhar com ele jovem, né? Super jovem ali. O que era Sérgio Manbert ali na ajuda desses novos atores, nesses bastidores? Quem era esse homem? Então, é isso que eu digo. O Sérgio Manbert era um homem importante para a cultura, no geral. Ele abrigava os jovens artistas, ele abrigava não só artistas jovens, mas ele abrigava todas as pessoas que quisessem se dedicar à arte, ao trabalho artístico. O Sérgio era um contador de histórias, né? A gente tem muitas histórias do Sérgio Manbert, né? Então, olha, ele era uma pessoa de uma generosidade incrível. É muito impressionante pensar no Sérgio deixando, nos deixando, nos deixando órfãos desse jeito, porque ele era um homem incrível, ele prezava e buscava. Ele era inquieto, ele conseguia ver uns dez filmes por semana, coisa que a gente não conseguia fazer. Ele não saia do cinema. Ele era hábito de coisas novas, ele ia, ele gostava de trabalhar com gente nova. Isso era uma coisa muito bacana, ele era muito inquieto, né? Um homem de 82 anos que ficava buscando gente nova para trabalhar. Todos nós vamos sentir muita, muita, muita falta do Sérgio Manbert. Qual foi a última vez que você falou com ele? Você lembra, Cássio? Eu falei com ele rapidamente por telefone, ele estava doentinho já. Quando eu fiz uma resenha para o livro dele, do senhor do seu tempo, que o Céssio pediu uma resenha para o livro, eu fiz uma resenha e falei, leia a resenha que eu fiz para você, que é quase uma declaração de amor para o Sérgio. Foi a última vez que eu falei com o Sérgio. Aí ele foi para o hospital, ficou entubadinho, depois ele teve uma melhora, foi para casa, aí eu fui, ia visitá-lo e ele falou, não, eu não quero, eu quero ficar quietinho. Aí ele voltou para o hospital dessa última vez e foi entubado e, enfim, não resistiu dessa vez. A gente, eu sei que você está correndo aí para o ensaio, você tem que desligar, Cássio? Dá para a gente falar só mais um pouquinho? Mais um pouquinho, porque eu tenho que ir para o estúdio. Ah, eu sei. E eu estou meio perdido. Não, só mais uma questão, porque a gente falou sobre o Sérgio como um ser político, ele atuava, ele ocupou cargos importantes dentro da política, o Sérgio ator, o Sérgio professor, e achei muito importante no livro dele, ele tratar com tanta transparência a bissexualidade. Eu acho uma história muito linda da história da vida do Sérgio, ele foi casado com a Vivian, com a Vivian, foi casado com ela, teve três filhos que são próximos e tudo mais, e depois da morte dela ele teve um relacionamento de quase 40 anos com o Torquato, e ele contou sobre isso no livro, a bissexualidade sendo abordada de uma forma muito transparente, isso é muito educativo para o Brasil também, né, Cássio? Pois é, e é a prova de que ele criou três filhos que são muito legais. Ele criou, ele foi pai e mãe de uma família, tendo todo esse comportamento bissexual, homossexual, seja lá como o comportamento humano de afeto e de amor, ele criou muito bem três filhos, o Duda, o Fabrício e o Carlinhos, são três homens muito legais, são dignos, né, então esta é uma prova. O Sérgio também nesse aspecto, quando eu falo que ele trabalhou pelas diferenças, que ele trabalhou pela diversidade, ele é a prova viva desta balela que tentam impingir para a gente deste preconceito estúpido, idiota, ele é a prova viva de que isto não é verdade. Que legal. Importante a gente falar sobre isso, importante a gente trazer isso na memória do Sérgio. Olha, meus sentimentos mais uma vez a você. Muito obrigado. E que os ensinamentos dele sigam aqui com todos nós aqui. Um beijo para você, Cássio. Obrigado, obrigado. É uma pedra muito grande para a nação, para todos nós, para a classe teatral, das artes e para o Brasil.